E aí, pessoal? Olha, podemos dizer que o cardápio de atrações deste fim de semana está bem variado. Tem shows de diferentes estilos musicais, peças, humor. Confiram o Bom de Santos. Respeitável público, chegou a hora de curtir uma noite com clima circense. O Lemistique Circo do Valongo com o Nego do Borel vem aí com toda a animação desse carioca que vai embalar a noite com seu som dançante, além de DJs e bandas convidadas. Após 16 anos de sucesso, a banda NX Zero anunciou férias sem previsão de retorno. E neste sábado tem show especial de despedida em Santos. Zé Ramalho também vem aí, mas é para celebrar os 40 anos de carreira com sua turnê 2017 no palco do Mendes Convention Center. E tem show gratuito da cantora Tereza Dalmi e banda, com repertório de canções do universo da MPB, que tem como tema O Alimento. Para os pequenos, tem notas de Luísa no Sesc. A peça aborda a importância da música popular brasileira na aprendizagem, formação e percepção da cultura do país. O espetáculo Suassuna, o alto do reino do sol, traz na sua essência uma série de características do seu homenageado, Ariano Suassuna, com a brasilidade e a valorização da cultura nacional. Quando eu estou aqui, eu não estou bem. Tom Cavalcante está de volta com a nova temporada de Stonda. A apresentação conta com o humor e talento desse artista, um dos mais importantes do gênero no país. Gente, nesta segunda, dia 23 de outubro, termina o prazo para votar em Santos para o prêmio Top Destinos Turísticos. Nossa cidade é linda, cheia de história e com tanto entretenimento, que merece estar entre os melhores destinos do estado de São Paulo. Entre agora no site votetop.com.br e indique Santos como a cidade do seu coração. Além desses destaques, tem muitos roteiros interessantes para fazer na cidade. Programação na Concha Acústica, a linha Conheça Santos, com passeio panorâmico pelos principais pontos turísticos da cidade. E toda semana tem uma parada especial em algum lugar. Confira todas as dicas no portal turismosantos.com e também nas redes sociais. Semana que vem estamos de volta.